Gente, eu até falei sobre o MSN, a saudade que eu tenho do saudoso MSN, e me pediram para falar do Orkut hoje, eu adorava o Orkut, primeiro que o Orkut era uma coisa chique quando começou, só quem tinha Orkut é que recebeu o convite de algum amigo para fazer o Orkut, era uma coisa maravilhosa, você recebeu um convite para fazer uma página na internet. O Orkut, então assim, o Orkut quando começou, a gente não podia postar muitas fotos, acho que era no máximo as quatro fotos, e aí você postava as fotos, apagava, postava a foto, apagava, e depois aumentou para 12, depois foi ilimitado, aí você tinha uma configuração no Orkut que você só mostrava para quem você queria, que visse as fotos, não deixava aberto para todo mundo não, aí depois foi mudando. A configuração que eu amava aqui era dos visualizados, que você podia ver quem visualizou, e a pessoa também podia ver que você entrou no perfil dela. Essa configuração era massa, mas eu sempre tirava, eu sempre escondia de que eu estava visitando a página da pessoa. Outra coisa que eu amava era o depoimento, gente, apesar de não receber muitos, eu recebia um ou dois no dia do meu aniversário, mas eu amava os depoimentos, era o máximo, pena que acabou. Uma coisa que eu lembrei agora foi das comunidades do Orkut, eu tinha milhares de comunidades, também tinha uma fazendinha, eu e meu irmão, a gente tinha 200 Orkut para poder montar a colheita, né, por causa de Orkut e fake para poder fazer a colheita, e tinha as comunidades, eu lembrei disso agora. E aí Legenda Adriana Zanotto